Música Fala galera Vamos jogar um troca-troca aqui no bunker Como é que funciona isso? Troca-troca? Isso é estranho, isso é troca-troca Enimile o vencedor Que? Que maluco? Jesus me abateu Nossa senhora Jesus me salvava Eu sou desse Eu sou desse Música Música Tem até aquela arma de cão, tem essa arma de cão aqui. Cara, o controle é foda, cara, o controle é foda, é milha automática, é só me foda, é só me foda, é só me foda, é só me foda. Não entendi muito bem isso aqui não, mas... Ah, eu morro, eu troco de posição com os caras. Ah, eu morro, eu morro, eu morro, eu morro, eu morro. Eu morro, eu morro, eu morro, eu morro. Eu morro, eu morro, eu morro, eu morro, eu morro. Eu morro, eu morro. Eu morro. Eu morro, eu morro. Tomei no Furevs. Tomei no Furevs de um lado. Morri, 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 morri. Tomei no Furevs. 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 Acabou. Acabado. Uh! Vencedor. E aí? Eu fui vencedor não. Uh! Uh! Eu sou o vencedor! Eu sou o vencedor! Tomei no Furevs. Tomei no Furevs. Consegui entrar, hein? Não, cara. Tomei no Furevs. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para o próximo nível da vencedorzice. Ah, é embaixo mesmo. É no bunker, mano. Agora eu sou de novo perdedor. Eu não gosto de ser perdedor. Eu sou um rapaz vencedor na vida. Eu venci. Eu venci! Mãe? Tomei tem que ter a luta de JavaScript? Você deve andar, só tem que ter que ir no Furevs. Tomei no Gamer. Você pode estar aqui no Furevs. Tomei! Tomei! Tomei no Furevs. Ah, eu quero por isso. Só que não é Jesus, é Deus. Se é Jesus, eu já não sei. Deve ser por isso. Ah, não pega, velho. Não pega e eu não vou ficar estressando agora com isso não. Jesus de novo me matou. Jogar outra coisa, velho. Tchã. 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 Jesus tá muito foda com essa arma, hein. Só mina tomar. Também é Jesus, né? Fiz, sei que é o que. Jesus tá foda com uma carinha. Não, é, eu tirei no cara e o cara ficou usando o controle, daí é foda. Ele tem mira automática no controle. Tô ligado. Aí, quando eu atirei no cara, o cara já puxa a mira na cabeça, só levantar um pouquinho já não vai na cabeça. É foda. Você não tem controle não? Não tenho, só sem pilha. E eu sou macho, só como homem. Uuuuuuuuuuuuuuuuuu Feliz... Machão É, não foi só hora da waterbrowers Que legal Nossa, tinha dois pra mim Uuuuuuuuuuuu Puxaram por trás Deu tempo Só eu fiquei de perdedor agora Vamos Cargo do gozo na minha cara A gente teve me enxer Tem eu de perdedor Foda minha vida Cargo invisível uma semana Ah, desgraçado Para Por volta Pede 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 Opa, badei ela! Opa, agora eu sou. Vou achar uma posição legal aqui pra mim. Porra, diabo. Agora tem muitos perdedores. Eu vou ganhar. Vou ganhar de novo. Uh, tá acabando o tempo. Sou vencedor, mano. Três segundos, dois segundos, um segundo. Campeão. Uh, campeão. Cara de louco. E acabou. É isso aí, galera. Troca, troca. Até mais.